Fala galera do Zona Leste, olha só, estou usando aqui a máscara no queixo, tá? Porque eu fiz a barba, até parece que eu tenho barba. Ô, ô, tem abóbora aqui, ó. Não sei por que, quando eu era criança, todo mundo me chamava de cabeça de abóbora. Agora acho que eu até devo saber porquê. Então eu vou colocar aqui a máscara de novo, tá bom? A coca, a o quê? Ó, e pra vocês verem que eu gosto muito de Guaraná, Tubaína, Convenção, eu vou pegar uma convenção aqui, tá? Vou pegar uma, deixa eu ver do que eu quero hoje, eu quero de frutaína. Ó, convenção de frutaína, tá? Convenção de frutaína. Aí galera, ó, frutaína. Só que pra tomar frutaína tem que tirar a máscara. Aqui ó, frutaína, daqui da Pizzaria Janine e do Mercadinho Vitória. Você vai querer pão, amor? Nossa, eu falo no seu vídeo já. Hum, não, é tudo ao vivo aqui, ó. É porque o pão tá saindo ao vivo, quentinho, fresquinho, né? Mercadinho Vitória. Então, brinde a nossa Vitória aqui com o refrigerante convenção. A melhor tuba com gostinho de infância. Por apenas? Dois reais. Dois reais, viu? R$1,99. R$1,99, preço promocional. É só vir correndo aqui. E pra você que assistiu esse vídeo, você vai ter um centavo de desconto, tá bom? Mercadinho Vitória aqui na Cov2. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.